Porque eu herdei dele, só que não perca o espiritual que vem dele também, não perca a santidade, não perca a santificação, olha para os templos de hoje, agora eu vou lamentar mesmo, segura aí, agora eu vou lamentar, nós estamos vivendo o tempo em que nós temos que olhar para o paralítico e dizer, sinto muito, no passado você andava, mas hoje, desculpa, eu não tenho poder para falar levanta e anda, no passado não tinha ouro nem prata, mas tinha o levanta e anda, hoje nós temos ar-condicionado, som bom, tudo bom, de qualidade, cadê o levanta e anda, cadê a glória? Eu já estou cheio do Espírito Santo, eu já perdi a ética, eu vou pregar, anda para cá, eu vejo o tempo, em que eu vi aqui, quando eu cheguei, os jovens louvando a Deus, muitos estavam adorando, eu achei bonito isso, só que a maioria estava assim, olha, o cantor tem que carregar uma igreja pesada, as pessoas vêm para a igreja e acham que quem faz o culto é quem está com o microfone na mão, esqueceu que o culto é todo mundo, se você não fizer a sua parte, se você não se entregar, se você não adorar, um só não vai fazer nada, tem que haver santidade para ter a glória! Seja sincero, quem aqui, quem aqui, vem ao culto e tem um encontro com Deus, é verdade, não precisa me falar, não precisa me falar, pensa com você agora, pensa com você agora, no seu íntimo, pensa com você, quantos hoje vai embora e realmente sua vida mudou, tudo que você fez aqui valeu a pena? Tem acontecido isso na sua vida? Ou para você aqui é um passeio de final de semana? Eu não estou atacando ninguém, longe de mim, eu sei que eu sou de misericórdia, miserátil no grego, miserável, eu sei que eu sou também, pecador e preciso da misericórdia, mas eu venho aqui como um homem de Deus e dizer, olha para a tua vida, o que você está fazendo aqui? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Voltemos a um culto cristocêntrico, chega de vir para a igreja só para querer porta aberta, para querer peso financeira, vem para o culto por causa de Jesus, vem para adorar, vem para se derramar na sua presença, Jesus está aqui igreja? Eu vou perguntar de novo, Jesus está aqui? Por que você está com essa boca fechada ainda? Abra essa boca, dá uma glória do tamanho da vitória, Pelo amor de Deus, adora, mostra que você está vivo, mostra que você veio no culto e não veio passar tempo, adora, nome de Deus! Adorei! Eu não vim dizer que a nossa geração se perdeu, pelo contrário, eu vim dizer que vocês fazem parte de uma geração que vai mudar a história, eu vou falar de novo, vocês fazem parte de uma geração que hoje, levanta a cabeça, vocês fazem parte de uma geração que hoje vai mudar, a lábia asteca e a manda raça, fica de pé por favor, fica de pé, eu vou pedir para você pegar na mão de quem está do seu lado, isso, pegue na mão de quem está do seu lado, pega, em nome de Jesus, eu olho para essa mocidade, para esse grupo que está aqui, eu olho para esses jovens que estão aqui, e sabe o que eu vejo? Um baluarte, eu vejo jovens fortes, eu vejo jovens que tem o Espírito Santo dentro de si, e o nome de louvor inesquecível, não vai ser só um nome, Deus deu a este grupo esse nome, feche os olhos grupo, deixa eu liberar uma palavra de Deus para vocês, Deus deu esse nome para vocês, porque a partir de hoje, por onde vocês passarem louvando o nome de Deus, no momento que vocês estiverem louvando, a glória de Deus vai se materializar na igreja, pessoas vão olhar para esse louvor que vocês cantaram, e vai ficar inesquecível, porque vai ser o dia, em que eles tiveram um encontro com Deus, ouvindo vocês cantarem, ouvindo vocês louvarem, vão ver que Deus visitou eles nesse dia, não vão esquecer jamais, eu profetizo, que o paralítico pode até entrar pelos elevadores, mas vai sair da escada, vai sair pela escada, vai sair andando, o cego pode até entrar com ajuda, mas vai sair sozinho, a unção de Deus, a santidade vai ser derramada no meio desses jovens, quando vocês abrirem a boca para louvar, a glória de Deus vai encher a casa, e quem acredita nisso, dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga, eu conto contigo, eu conto contigo, diga, diga, eu quero santificar, santifica comigo, diga para ele, diga para ela, quebra o protocolo, quebra o protocolo, quebra o protocolo, vai, chora na presença de Deus, chora, abraça ele, diga, eu conto contigo, quando você se sentir fraco, eu te ajudo, quando eu me sentir fraco, você me ajuda, um ajuda o outro a andar em espírito, um ajuda o outro a santificar, um ajuda o outro a viver uma vida, sobrenatural na presença de Deus.